Vem pra cá, cidadão. Pode vir agora. Você, isso. Esse aqui é o maior Papa Prêmios do Grupo R100. Pode vir os dois, por favor. Seja bem-vindo. Obrigado. Mais pra cá, mais pra cá, mais. Aí parou, olha pra aquela câmera, isso. O seu nome, por favor. Thalita. E o nome desse cidadão? Jurandir. Como que é? Jurandir. Qual o bairro que o senhor mora? Colinos. Qual o bairro? Colinos. Eu ficaria com medo, viu? Seu Jurandir do bairro Colinos. O que vocês ganharam agora? Vale gás. Quem cadastrou quem? Eu me cadastrei. Olha só, tá vendo? A família do seu Jurandir, todo mundo. São quantas pessoas da sua família? Cinco? Já vieram quantos? Três. Faltam dois ainda? Ah, não. Ô, diretor, cancela esse CPF. Cancela esse CPF agora. Faz isso não, diretor. Obrigado, senhor Jurandir. O senhor participou, o senhor já ganhou bastante coisa. Para de ganhar as coisas. O senhor Jurandir. Não, fala aqui no microfone. É que a gente participa bastante, entendeu? O tempo todo, né? Estamos participando de todos os programas. Tanto da cultura, da band e da TVC. E aí acaba ganhando, né? Tá vendo? A gente acredita e ganhamos. Eu tô brincando com o senhor, tá? Não vou cancelar o seu CPF, não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu continuo participando. Se o CPF for cancelado, pode ter certeza que não vai ser não. Não, não vai ser não. Ô, diretor, é uma brincadeira. Retira o que eu disse. Ó, parabéns, tá? Como a... Desculpa? Talita. A Talita é menor de idade. Ela veio acompanhada do pai para retirar aí o voucher, né? No valor do botijão de gás. Não é o botijão, tá, senhor Jurandir? É o voucher para o senhor fazer a sua recarga. Tem um prazo, inclusive, para que você possa fazer essa recarga. O gás lá da casa está cheio ou está vazio? Acabando. Está acabando? Fala aqui, pernudo. Está acabando. Está acabando? Tá. Então já pede outro logo. Já, com certeza. Agora vê se lembra de nós aqui, tá? Isso. Faz um bolinho. Também. Um cafezinho. Aham. Aí você, ô, Israel. Isso. Dá isso aqui. Tá bom. Mas você vai ter tempo? Ô, mas rapaz, tempo, eu que tenho tempo. Não só ficar na foto. Daí 5 da manhã até 5 da tarde, não prometo, mas depois eu estou lá. Fica tranquilo. Obrigado por participarem, a família do senhor Jurandir, a todos vocês aí do bairro Colinas. A gente brinca, se diverte, porque a nossa missão não é apenas informar, mas também levar o entretenimento. Continua participando. Perfeito. Hoje tem tanque cheio. Já mandou? Já mandou? Falta esse tanque cheio, tem uns 500 da semana que vem, né? Já comprou na loja? Já. Qual loja o senhor participou? O Poço do Paraty. Olha aí, tá vendo? É isso que eu digo. Quando a pessoa é caçadora de prêmio, ela é de verdade. Ela não fica aqui de conversar, não. Foi na loja do participante. O Poço do Paraty e o Poço do Nikkei são empresas, assim como a Autoest, Chevrolet também, participa e acredita na promoção. Tá aí, foi lá. Boa sorte, tá, seu Júlio? Muito obrigado. Segura aqui na minha mão. Segura. Muito bom. Isso. Continua desejando mais coisa pra mim, vai. Mas se vai, a sua hora vai chegar. Minha hora chega? Domingo? Com certeza. Domingo? 150 mil. Estamos juntos. 150 mil. 150. 150. Também é com prêmio. Nossa, seu Júlio, aí? O cara ganha tudo e não quer dividir o meu prêmio. Quer dividir o meu prêmio. Pode ser nosso. Obrigado, gente. Pode sair por aqui.